Como conciliar nossos esforços com a graça de Cristo? Olá amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje traz uma reflexão a partir de uma pergunta feita por um de nossos espectadores. Digo espectador porque não tenho certeza se é um dos nossos inscritos. Então, aproveito para lembrar, se você acha relevante o nosso trabalho e certamente gostaria de ajudar outras pessoas que sofrem com o problema do vício pornográfico e ainda não é um de nossos inscritos, aproveite o momento e se inscreva agora. Você não paga nada para fazer isso. Beleza aí? Se gostar do vídeo, deixa seu like, o seu joinha. Este gesto também ajuda muito no processo de mostrar que este vídeo é relevante. Ah, avise também que o seu comentário ajuda muito. E se tiver perguntas, pode fazer que isto colabore com a criação de conteúdo. O Isaac de Araújo fez a seguinte pergunta. Como conciliar nossos esforços com a graça de Cristo? Antes de entrar no tema, preciso informar algo importante. O sistema nos fornece uma ferramenta onde procuramos perguntas através de filtros. Então, quando você for fazer uma pergunta, não esqueça de colocar o sinal de interrogação no fim da frase. Se não, se não o robô do YouTube não detecta a sua pergunta e ela vai passar batido, beleza? Voltando à questão do Isaac. Sinceramente, não acho fácil trazer uma resposta satisfatória sobre o assunto. Porque muitas vezes, a questão é decorrente de uma reflexão pessoal e nem sempre conseguimos expressar de fato, através de uma interrogação, o que estamos refletindo, sentindo ou pensando. Mas, vamos tentar. De qualquer forma, o conteúdo para a nossa reflexão vai surgir. Bora para o tema de hoje. Como conciliar nossos esforços com a graça de Cristo? A primeira palavra-chave que o Isaac usa para formular sua pergunta é conciliar. Por alguma razão ou crença, Isaac considera que seus esforços não estão em concordância com a graça de Cristo. De outro modo, não precisaria de conciliação, não é mesmo? A segunda palavra-chave é esforço, usada no plural, esforços. De acordo com o dicionário, esforço é a intensificação das forças físicas e intelectuais ou morais para a realização de um projeto ou tarefa. E também significa aquilo que se faz com dificuldade e empenho. Desta forma, entendemos que o esforço traduz empregar uma força extra para aquilo que não executamos com tanta facilidade. Ou seja, exige um pouco mais de nós. Não é como respirar. Para alguém saudável, é claro. Este exemplo da respiração é bem oportuno. Podemos usar de metáfora ao compará-la com a graça de Cristo, que tem tudo a ver com a questão do Isaac. Graça é algo que se recebe sem precisar dar nada em troca. Até mesmo porque a benevolência é tão grande, tão grande, que tudo o que temos não pode ser tão valioso para que possa ser permutado. E de uma forma mais abrangente, tudo o que temos de bom é decorrente da graça. O ar que você respira já é uma ação da graça. Os pulmões que captam o oxigênio e liberam o gás carbônico também. Nenhum ser vivo pode comprar nada disso. Alguém até pode comprar cilindros de oxigênio. Mas o mecanismo natural, original, desenhado, desenvolvido e programado por Deus não tem preço. E isto é para todas as coisas. Já parou para pensar na intrincada massa cerebral de células e neurônios, capazes de dar consciência para pensar, raciocinar, concordar e discordar, até mesmo do próprio Criador? Certamente é uma petulância da parte de alguns. No entanto, o Criador não nos privou das possibilidades. E ainda não vou entrar no mérito da salvação eterna, porque a salvação eterna também é pela graça, mediante a fé. Por esta razão, ninguém possui méritos para adquiri-la. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9 Com base nesses conceitos, o que posso responder para o Isaac? Hum, não é algo tão simples assim. Este tipo de reflexão me faz mergulhar fundo. Isaac, chega mais! Não sei ao certo qual o teu problema. No entanto, independente do que seja, não há nada que possa fazer para conciliar teus esforços com a graça. Porque, na verdade, a graça, pela fé, é a causa dos teus esforços. É pela graça, por meio da fé, que a santificação é produzida. Somente pela graça, por meio da fé, que você pode dizer não à força do pecado e ser obediente aos ensinamentos de Cristo. O que vou falar agora pode reverberar de forma estranha, mas, na verdade, até já falei anteriormente, sem porém dar ênfase nesta perspectiva, mas até o mais blasfemo dos pecadores precisa da graça de Cristo para, assim, continuar na sua blasfêmia, no seu pecado. Aqui começa a ficar interessante. Então, o que difere o obediente do desobediente, o santo do profano, o incrédulo do crente, em Cristo, não é a graça, muito menos os seus esforços, e sim a fé. Não a fé por fé, mas a fé direcionada, a fé na obediência à palavra de Deus, a santificação pela fé, a fé em Cristo. Porque a fé por fé, ainda que eles mesmos neguem, eles a têm. Eu, particularmente, não acredito na neutralidade. Portanto, se alguém não tem fé em Deus, tem fé em outra coisa. Se não tem fé que as coisas vão dar certo, logo tem fé que não vão dar. Se não tem fé que é salvo, tem fé que está perdido. E por aí vai. Porque, do contrário, Isaac, sem reconhecimento, você teria do que se gloriar. Mas, como Paulo fala, seria tolice será que existe no mínimo a glória da força do braço? Você poderia bater no peito e dizer assim, estou andando em liberdade porque fui esperto o suficiente e consegui conciliar todos os meus esforços com a graça de Cristo. Desta forma, você separa a graça dos seus esforços. Como se os seus esforços fossem algo que você, por si só, foi capaz de criar, de produzir e reproduzir. Mas, na verdade, somente pela graça que você consegue se esforçar. Só pela graça que existe força no seu braço. Não temos nada para oferecer e nem do que nos gloriar. Tudo vem dele. Cabe a nós somente agradecer. O apóstolo Pedro cita o profeta Isaías e diz, Toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 1 24 e 25 Então, ao invés de nos gloriarmos como tolos, podemos ser gratos pela sabedoria e redundantemente usá-la para agradecer. Assim, podemos dizer, Sou grato ao Pai que pela graça de Cristo e ainda mais, pela fé que uma vez foi me dada, sou capaz de usar todas as minhas forças, sejam elas físicas, emocionais e espirituais, que recebi gratuitamente para obedecer a palavra e consequentemente andar em liberdade e manifestar a minha gratidão. Como diz o apóstolo Paulo, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3 e 5 Isaac Reconhecer nossa vulnerabilidade, perseverar na obediência e ser gratos por tudo que temos e somos é o caminho para cada dia sermos mais parecidos com Cristo e consequentemente andar em liberdade. Não só do vício pornográfico, mas também do egoísmo implacável que insiste em viver em cada um de nós e o pior, fazendo com que usemos de forma inadequada tudo aquilo que de graça nos foi dado. a saber o mau uso do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, de nossa inteligência, das nossas emoções, dos relacionamentos, enfim, de tudo que verdadeiramente temos e somos. Porque ingratidão é fazer mau uso daquilo que de graça recebemos. Não se preocupe em conciliar os teus esforços com a graça, porque eles já são decorrentes dela. Então, continue se esforçando. É isso aí, pessoal. Espero que, no mínimo, tenha conseguido fazer com que reflita um pouco mais sobre tudo. E lembrem-se, a fé em Cristo é o que faz toda a diferença. Portanto, sejam gratos todos os dias. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto